Estamos vivendo um momento de tanta violência Nós estamos vendo a maldade se espalhando em todo o mundo Muita maldade Mas olha, você recebeu um novo coração E nesse coração que você recebeu da parte de Deus Esse coração tem coisas boas Esse coração vai transformar você em uma nova pessoa E você mudando, com certeza Aqueles que estiverem mais próximos de você Também será mudado através de Jesus Cristo Por isso é importante pregar a palavra Por isso é importante anunciar o Evangelho Falar de Jesus para as pessoas Porque Jesus é a nossa única esperança Nele nós podemos confiar Amém? Deus te abençoe Fique com esta palavra E que daqui para frente você possa ser aquela pessoa Que Deus deseja que você seja Amém?